Fala pessoal, esse vídeo é dedicado aos alunos da escola Jansen Brito de Melo de Pondicultura como parte integrante da nossa aula 11 que trata sobre a multiplicação de trigonas ao longo do curso a gente vem discutindo outras técnicas de multiplicação e hoje vou mostrar como se faz uma multiplicação das abelhas trigonas então já peço se você não está inscrito no canal, se inscreva, se gostar do vídeo aquele joinha se não gostar deixa o dislike, compartilha o vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo o canal está crescendo graças a vocês lembrando que a turma 4 da escola Jansen Brito de Melo de Pondicultura inicia em dezembro Fala pessoal, essa aqui é a Uruçul Nordestina Melo de Pondiscutelares o enxame pode chegar até mil reais meu nome é Jansen Brito, sou biólogo e vou te ensinar o manejo correto das abelhas nativas sem ferrão através de aulas dinâmicas você vai conseguir realizar um manejo adequado e obtendo uma renda extra a partir da criação das abelhas nativas faça parte da escola Jansen Brito de Melo de Pondicultura Reserve sua vaga Primeira coisa a se destacar Jansen, qual a diferença básica na multiplicação das melíponas para trigonas? Pessoal, no caso das melíponas, a determinação genética das princesas ou das futuras rainhas é que vai nortear quando e como nós iremos fazer multiplicações ou seja, não há necessidade de uma célula especial para se formar uma nova rainha a partir da alimentação como ocorre nas trigonas a exemplo da jataí, da iraí, das mirins em relação às melíponas uma porcentagem das crias de um disco serão determinadas a partir de uma questão genética como princesas ou futuras rainhas então não existe interferência na questão do alimento para determinar uma princesa, no caso das melíponas logo, nas multiplicações nós não precisamos procurar realeiras até porque elas não existem no caso das melíponas uma parte da população que vai nascer vai ser princesa uma parte vai ser zangão e a grande maioria operárias levando em consideração que existe um calendário não adianta querer fazer multiplicação de melíponas em qualquer época do ano que você não vai conseguir justamente porque em certas épocas não nascem nem princesas nem zangões criando o famigerado enxame zanganeiro no caso das trigonas como eu já havia falado jataí, iraí, escapotrigona no geral borá são abelhas que para você fazer uma multiplicação há necessidade de uma célula chamada realeira ou seja a divisão de uma trigona está basicamente condicionada a presença dessa célula que abriga uma futura rainha no caso das trigonas a determinação é baseada na alimentação como ocorre nas abelhas africanizadas ou do gênero apse quem determina essa estrutura que vai ser chamada de realeira até hoje não se sabe ao certo existe influência da rainha mas também do trabalho das operárias elas que vão construir uma célula maior que vai armazenar uma quantidade maior de alimento larval e dessas células surgirão as rainhas logicamente dessa célula tem que ser um ovo fecundado aí sim a gente tem certeza de que vai nascer uma abelha rainha lembrando que nas abelhas ocorre um fenômeno chamado partenogênese onde as fêmeas são diploides elas tem um número total de cromossomos da espécie e os machos são haploides basta que a rainha ponha um ovo e que esse ovo não seja fecundado que vai nascer um zangão então hoje eu vou mostrar para vocês uma multiplicação da abelha tubi do maranhão escapotrigona a FF póstica apesar de ter sido bem difundida pelo senhor Wilson de barra do corda o nome científico dela ainda hoje é o mesmo da abelha mandaguari a FF póstica é como esse FF fosse uma referência a semelhança com a mandaguari vou mostrar para vocês o passo a passo de uma multiplicação da abelha do gênero escapotrigona evidenciando as realeiras que eu encontro durante a multiplicação sem realeiras ou sem uma princesa é impossível você multiplicar uma trigona daí a complicação muita gente fala aqui ah jatai abelha para iniciante é para iniciante só para você ter em casa experimenta fazer multiplicação de jatai para você ver como é difícil a grande maioria pega da garrafa pet através da isca e coloca em uma caixa mas não multiplica essas abelhas é bem difícil é bem complicado porque para jatai tem que ter realeira em alguns casos é possível encontrar princesas aprisionadas que aí é outra estratégia interessante das trigonas nem toda trigona faz isso algumas fazem elas constroem uma célula chamada célula de aprisionamento onde elas colocam lá uma princesa recém-nascida para evitar que os feromônios dessa princesa atrapalhem a dinâmica dos feromônios da rainha elas aprisionam essa princesa ficam fornecendo alimento porém não deixam ela sair para você fazer uma multiplicação de trigona no mínimo você tem que ter realeira se você encontrar uma princesa aprisionada melhor ainda desde já agradeço a todos se você gostar desse vídeo deixa o joinha e compartilha com seus colegas beleza? simbora musik e compartilha com seus colegas Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É isso aí pessoal, o manejo das abelhas nativas sem ferrão é tranquilo, mas você tem que ter um conhecimento básico para evitar incorrer em erros comuns. Então se você tem interesse em aprender o manejo das abelhas nativas sem ferrão, faça parte da Escola Jancebrito de Meleiponicultura. A turma 4 inicia em dezembro. Entre em contato comigo através desse WhatsApp, eu salvo seu contato e próximo à época de matrículas eu envio uma mensagem para você. Um abração a todos sim, com Deus e até o próximo vídeo.